Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no Império do Tarô, né? Eu agora tenho um segundo canal que se chama Trips da Bruxa. Inclusive, hoje eu postei um vídeo lá muito legal ensinando um banho de riqueza e prosperidade da deusa Lakshmi, que é um banho perfeito para a gente trabalhar aí as nossas energias esta semana. Estamos com a lua crescente. Dia 24 temos uma poderosa lua cheia, que é uma lua da colheita, é a lua de morango. E essa lua, ela vai acontecer aí no signo de Capricórnio, trazendo sucesso e colheita para as nossas vidas. Então, essa lua cheia vai ser, assim, bombástica, né? Então, já vamos aí nos preparando, nos conectando com essa energia. E essa semana temos vários eventos importantes, tá? Eu listei, vou listar aqui alguns, né? Dos mais importantes. Então, nesta segunda-feira, o sol entra no signo de câncer. Já gravei aí o vídeo de aniversário para os meus cancerianos, né? Então, ó, de madrugada, meia-noite e 32 minutos, o sol entra no signo de câncer, começando e marcando aí o ciclo canceriano, né? Então, câncer é regido pela lua. A lua fala muito das emoções, a lua fala muito da intuição, a lua fala muito, né? Do passado, das nossas raízes. Câncer é o dono da casa 4 do nosso mapa astral, que fala da nossa casa, fala da nossa família, da mãe, das nossas raízes, né? Então, com certeza será um período aí onde nós vamos ficar mais amorosos, mais afetivos, mais ligados à família, às amizades antigas, né? Valorizando as suas lembranças, as suas memórias. É um momento muito legal para você honrar os seus ancestrais também. É, agradecer por todos aqueles que vieram antes de você, né? Por todos aqueles que fazem parte de toda aí a sua linhagem sanguínea, linhagem espiritual. É um momento para a gente cuidar da nossa casa, tornar a nossa casa mais aconchegante, mais acolhedora, mais gostosa, né? É, câncer é muito apego, muito amor, né? Muito, muito cuidado, muito dar colinho. Então, assim, estou bem empolgada. E se você sabe qual a casa do seu mapa astral tem o signo de câncer, então, é uma casa ali que esse período, né, ela estará mais iluminada, ok? Temos também o solstício, né? Então, solstício de verão no Hemisfério Norte e solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul para a gente que está no Brasil. Então, nesse solstício, a gente comemora também o Iuli. É um dos grandes sabates, né? O Iuli, ele significa o renascimento. É o nascimento da promessa, né? É o nascimento aí da criança. É o renascimento do Deus, que renasce do ventre, né, da grande deusa. E ele vem aí como essa promessa, ok? E temos também, no dia 24, uma poderosa lua cheia, né? Então, vai ser a lua de morango, a lua da colheita, no signo de Capricórnio, como eu já disse, gente. Então, assim, uma energia bem legal, né? Vamos nos conectar, preparar aí já para você aproveitar todas essas energias maravilhosas, né? Então, assim, esse sabá de Iuli, para a gente que está aqui no Hemisfério Sul, ele é o solstício de inverno, né? Nós comemoramos o solstício de inverno. E apesar de nós celebrarmos neste sabá o renascimento do sol, ele é um sabá que acontece no auge da escuridão. Então, num período muito aí de morte para a natureza, onde a força do sol renascido, ela só poderá ser percebido na primavera, né? Alguns meses aí mais à frente. Então, agora ela é uma energia potencial e que nós já vamos aí trabalhando essa energia potencial, tá? Algumas coisas que nós devemos refletir, né? Durante esse solstício que é amanhã, dia 21, né? Então, nós temos aí o início desse solstício amanhã, no dia 21 de junho. Então, assim, o Iuli é um tempo de renovar as nossas esperanças, tá? Então, você pode pegar aí o seu caderno, né? Da gratidão, o seu caderno da cocriação, o seu caderno da manifestação que eu já ensinei a fazer. E você pode escrever aí quais são as tuas esperanças, né? Para este novo ciclo, o que você espera aí desse novo ciclo, para você, para o mundo, né? Ao seu redor. E assim, o inverno, ele é como se fosse um tempo de morte. Então, é legal também você começar a analisar o que começou a sair da sua vida. Que partes devem ser deixadas para trás também na sua vida. Quais são as cascas secas, né? Assim como no inverno, tudo parece que fica meio seco. As folhas secam, as cascas secam, tudo cai. Quais são essas partes secas da sua personalidade que precisam ser eliminadas para que o sol no seu interior possa brilhar de uma forma forte, né? De uma forma linda e realmente trazer o renascimento. Outro ponto, revise como anda a sua criança interior. E a sua sabedoria interior, como anda? Faça essas perguntas, escreva e responda para si mesma aí no seu caderninho. É uma grande terapia, né? De autoanálise, auto-reflexão, tá? E coloque também o que você consegue colher das lições difíceis que você já passou, né? Durante esse ano, nesses seis meses aí de janeiro a junho de 2021. Quais foram os momentos difíceis? Quais as lições que você pode tirar aí desses momentos difíceis? Quais as lições você tem aprendido dentro do seu inverno pessoal? Cada um de nós, né? Passamos por um momento de inverno pessoal. Então, assim, quais são as lições, né? O que você tem aprendido? E como tudo isso contribui para tornar você uma pessoa mais sábia? Então, esse é o meu ritual aí, né? Que eu indico vocês fazerem nesse solstício, nessa segunda, faça durante essa semana, tá? E escreva, responda, seja bem sincero, bem honesto. Escreva e responda e deixa fluir ali também tudo que vier de você. Para quem puder, desejar e quiser, compre um pinheiro. Um pinheirinho mesmo, né? É a árvore de celebração aí do Iuli. Compre um pinheiro, deixe na sua casa, deixe no seu apartamento. Cuide dele, ame ele bastante, né? Você pode plantar ali também nesse pinheiro, aquilo que você quer ver brotar, aquilo que você quer ver renascer na sua vida. Tudo isso são pequenos rituais aí que você pode celebrar o seu Iuli, celebrar o seu sabá de uma forma simples, rápida, tá? E muito legal. E tudo isso eu vou ensinar no meu clube das bruxas, que eu vou abrir as inscrições na quinta-feira, dia 24, na lua cheia. Eu vou abrir as inscrições e vou fazer um outro vídeo falando mais sobre o nosso maravilhoso clube das bruxas, tá? Então vamos agora aos aspectos, pessoas. Dia 20 de junho, domingo, eu tô gravando esse vídeo no domingo. A lua crescente entrou no signo de escorpião de manhã, às 7 horas e 52 minutos, né? Então, enquanto a lua estiver aí no signo de escorpião, a gente pode ficar mais crítico, mais desconfiado, um pouquinho mais agressivo, né? Podendo enxergar ameaças onde na realidade não existe. É um período que é um pouco mais complicado perdoar e esquecer. Mas é necessário, né? É necessário, tá? E é uma energia também, né? Que desperta em nós aí paixões e desejos muito intensos. É uma lua propícia para investigar, né? De repente aí descobrir coisas e você pode até achar objetos que estavam perdidos, né? Dinheiro perdido, coisa perdida. Você pode achar, ok? Um aspecto aí para o domingo. A partir das 16 horas e 45 minutos até as 20 e 30, a lua faz uma quadratura com Marte. Trazendo momentos de inquietação, cuidado com a agressividade. Pode ter aí uma energia meio que desordenada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Evite esportes de risco, viu, gente? Principalmente aqui nesse período, nesse aspecto, tá? Velocidade. Vai dirigir, tenha calma. Dirige devagar. Tudo aquilo que a gente sabe que deve fazer. Você pode ficar um pouquinho mais impaciente e querer se livrar das coisas, das tarefas, das pessoas, né? Então, assim, relaxa. Fique em ambientes tranquilos, né? Toma um chazinho, um suquinho de maracujá, um chazinho, um banho de camomila, que eu já ensinei também. Lá no meu canal Trips da Bruxa tem o link aqui na descrição do vídeo. Banho de camomila, chazinho de camomila pra limpar a nossa cabeça aí nesse Mercúrio retrógrado, trazer paz, tá? Vai lá e assiste, ok? Aí, na segunda-feira, nós temos ainda a Lua crescente no signo de escorpião. Mercúrio ainda está retrógrado, né? E a partir das 4h30 até as 8h, a Lua faz uma quadratura com Saturno. É um aspecto difícil. Então, assim, a segunda, o dia, pode começar meio que pesado. Então, se prepare. Pode ter atrasos no trabalho, pode ter atrasos, pode ter imprevistos, tá? Nos relacionamentos, cuidado, porque pode surgir aí uma dúvida sobre os sentimentos, né? Então, você pode ficar com dúvida. Nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu realmente gosto? Será que eu realmente amo? Será que eu realmente tô afim, né? Então, assim, relaxa. Não é hora de decidir nada. Não é o momento de tomar decisão nenhuma. Se fico, se não fico, tá? Espere aí o dia 24 chegar e depois as coisas vão se encaixar aí na sua cabeça e dentro do seu coração, né? Nessa segunda-feira, você pode acordar julgando as pessoas, julgando tudo e todos. E por medo e por insegurança, você pode acabar dando um passo pra trás, recuar, né? E se fechar, ok? Aí tem também a partir das 5h30 até as 9h, a Lua faz uma oposição ao Urano. Então, o dia, gente, a segunda pode começar agitada, gerando ansiedade, né? A gente fica meio que irritado com tarefas repetitivas, sabe? Você enche o saque e fala, ai, não aguento mais, eu quero mudar, né? Alguma coisa inesperada, demandas inesperadas também pode nos obrigar a refazer todo o nosso esquema de trabalho. Eu vou contar pra vocês. O que é que eu fiz? Eu fiz uma consulta, era com áudio, né? Áudio do WhatsApp, então eu respondi uma consulta de três perguntas. Fiz a consulta, abri o tarô e tudo mais, gravei, né? Respondi, tudo bonitinho. Gente, na hora que eu fui enviar, eu cancelei. Eu simplesmente apaguei a consulta. Vocês acreditam nisso? Aí o que que eu fiz? Fiz exatamente isso. Falei, cacete, não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Pois eu fiz. Bebi água, respirei fundo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E falei, vamos de novo. Fiz outra consulta, né? Mercúrio retrógrado. Eu sou geminiana, então tá pegando muito aí. Então, gente, isso pode acontecer segunda-feira. Fique esperto, tá? Vamos lá. À noite, às 21 horas até meia-noite e meia, a Lua faz um trigo no Conetune. Então, assim, tenha uma alimentação mais nutritiva e leve aí nessa segunda-feira à noite, tá? O seu corpo, se você estiver fazendo tratamento, ele pode responder de uma forma bem favorável aos medicamentos. Beba muita água, muita, muita água, pois o sistema natural de filtragem do nosso corpo está favorecido. E não acabou, não. A partir das 22 até 2 da madrugada, a Lua faz um trigo no Convênus. Convênus, aleluia, né? Que bom. Então, esse aspecto finalmente traz pra gente uma noite tranquila. Sem tendência a somatizar tudo aquilo que a gente viveu, né? Durante o dia, a noite, até aqui. Cuidado com doces, tá? Diminua aí, não coma doces, principalmente antes de dormir. Se possível, tome um chazinho legal. Qualquer chazinho que você goste, um centro chá verde pra te acelerar, né? Então, aí, um chá legal. Inclusive, gente, eu e a Isabela vamos lançar aí a nossa linha de chás, tá? Filhas da Terra. Lindo, aguarda. E ó só, pra quem gosta daquele amorzinho, né? E quer se engravidar, a fertilidade está em alta. Aí, na segunda-feira, depois das 22 horas, né? Então, se você quer, ótimo, aproveita. Se você não quer, se previna, né? Porque o negocinho tá bombando, ok? Então, é isso, meus amores. Beijo, eu volto com vocês aí num vídeo falando sobre a lua de morango, tá bom? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho e vamos que vamos. Gratidão sempre e até a próxima. Tchau, tchau.